Recorações Acabou Você foi embora Mas deixou uma saudade Com ela a solidão Que me apavora E maltrata e machuca O meu coração Que sofre por não ter A felicidade Que está em suas mãos E quanto tempo mais Você vai demorar pra refletir Sobre a nossa relação Banã O teu silêncio traz O desesperio Eu já não aguento Essa surprecisão Eu preciso dar um tempo Pro meu coração Já chorei pra valer Talvez não tem você É inútil Eu tentar te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar Amar, amar Só que a minha vida Não tem graça sem você Vamos fazer mais um que eu gosto Meu disfarce Essa nós já cantamos demais nos botecos por aí Pra relembrar Chitãozinho, chororó E Bruno Marrone Você vê esse meu jeito De pessoa liberada Mas não sabe que por dentro não é isso Eu não sou nada Tenho ares de serpente Tenho ares de serpente Mas em caso de amor Sou pequeno, sou carente Sou tão frágil, sonhador Eu me pinto e me disfarço Companheiro do perigo Eu me solto em sua festa Mas sozinho eu não consigo Digo coisas que não faço Faço coisas que não digo Quero ser o seu amado Não somente seu amigo Cada vez que eu sinto um beijo seu na minha face Eu luto pra manter o meu disfarce E não deixar tão claro que te quero Cada vez se torna mais difícil o meu teatro Não dá mais pra fugir do seu contato Estou apaixonado por você Alô, Padu! Já no chão, graças a Deus Mais uma amiga, meu filho Por você